Será que dá pra ter lucro com produtos licenciados em uma loja virtual? É a melhor forma de vender um produto licenciado através de uma loja virtual? Lucros de 100%? Será que isso tudo funciona? Será que é verdade? Nesse vídeo de hoje eu vou pra tela do meu computador, vou te mostrar exemplos de onde você pode conseguir esses produtos e quais são as melhores formas de você lucrar. Basicamente existem duas formas e você vai entender um pouco mais sobre esses produtos, como que você pode começar a trabalhar com a melhor forma de você lucrar com esses tipos de produtos que tem direito de revenda. Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva. Você que não me conhece, o meu nome é Rodrigo Vitorino do portal de membros clubesuameta.com Todos os links estão aqui na descrição deste vídeo. Antes de ir pra tela do meu computador, vou explicar pra você primeiramente o que são produtos licenciados, os chamados PLRs. São produtos que eu trabalho inclusive já há algum tempo com esses tipos de produtos. Nada mais são do que produtos digitais, produtos que você pode vender até mesmo na sua loja virtual ou simplesmente uma landing page onde você vai pagar algo em torno de 7 dólares, 11 dólares mais ou menos que vai dar mais ou menos uma média de 50 reais. Um pouco mais, um pouco menos, depende da variação do dólar. Você consegue vender ali por 97 reais em uma plataforma de afiliado como Hotmart, Eduz, Monetizio, até mesmo colocando simplesmente o botão ali do mercado pago. Como que você pode fazer isso? Onde que você consegue esses produtos? Eu vou mostrar pra você. Mas antes de ir pra tela do computador, eu quero explicar pra você duas grandes diferenças que talvez você ainda não tenha notado nesse mercado. Existem duas formas de você trabalhar com produtos PLR, que são esses e-books com direito de revenda. A primeira forma, que é a forma mais conhecida, vamos dizer assim, é a forma onde você pega lá um produto PLR, compra, por exemplo, ou baixa gratuitamente de um site gringo, traduz para o português, troca a capa, tudo certinho, coloca em uma página de vendas e coloca ali o botão do PagSeguro ou do Mercado Pago, Paypal ou simplesmente de plataformas de afiliado. Essa é a forma mais conhecida de lucrar com esses produtos com direito de revenda. A segunda forma que você pode lucrar com esses produtos é você criando o próprio produto PLR ou comprando produtos PLR que podem ser vendidos como produtos PLR. E é aí que eu quero chamar aqui a sua atenção. Pra loja virtual, você que quer criar uma loja virtual com produtos de direito, produtos PLR, o que é mais lucrativo neste caso é não vender para o cliente final. Ou seja, você pegou lá um e-book que ensina a pessoa a tocar violão, por exemplo. E aí, o que você vai fazer? Você vai vender esse e-book para o cliente final na sua loja virtual? Não é muito interessante, mas sim vender como um produto PLR. Ou seja, vender para o público que quer comprar aquele PLR para revender para o cliente final. É como se você fosse ali um vendedor atacadista, né? Entre aspas, só pra você que é do e-commerce aí entender melhor. Então você não vai vender para o cliente final. Você vai vender para as pessoas que querem comprar aquele PLR para colocar uma plataforma de afiliado, para colocar ali, enfim, simplesmente colocando o botão do mercado pago. Então, basicamente, existem essas duas formas. Na loja virtual, para vender para o cliente final, não é muito interessante porque não fica algo muito exclusivo. Então, acaba não sendo muito viável, vamos dizer assim. Para você vender para o cliente final, é mais interessante você trabalhar com landing pages, com páginas ali onde você coloca ali os produtos e vende ali para o cliente final. Na verdade, você coloca somente um produto por página, passa uma impressão de mais exclusividade, né? Então, a pessoa tem ali todas as informações unicamente daquele produto, ali o contato e tudo mais. e as pessoas compram o cliente final para consumir aquele conteúdo daquele e-book. Já em uma loja virtual, quem está acessando ali, de acordo com o marketing que você fizer em cima, obviamente, a divulgação, seja de maneira orgânica ou tráfego pago, já são pessoas que estão cientes, né? Daquele conteúdo, daquele e-book, vamos dizer assim, que ela quer comprar para revender. Então, você pode ter uma loja, o cara que foi lá, comprou um e-book seu, colocou uma plataforma de afiliado, está ganhando dinheiro, ele vai voltar na sua loja virtual para comprar outros produtos PLR, outros e-books com direito de revenda para vender também plataformas de afiliado colocando o botão no mercado pago. Mas, para que você entenda melhor, eu vou para a tela do meu computador agora te explicar isso com maiores detalhes, porque nem todo produto PLR você tem o direito de vender este e-book como um e-book PLR, ou seja, você não pode comprar um PLR e vender ele como PLR. Geralmente, você pode somente comprar esse PLR ou baixar e vender para o cliente final, ok? Porque você vai entender daqui a pouco. Vamos lá para a tela do meu computador. Muito bem, então, eu já estou aqui na tela do meu computador. Vou deixar os links aqui na descrição, tá? Para vocês acessarem. Neste site aqui, em Digital Works, aqui você encontra vários produtos PLR gratuitos, só que neste caso aqui eles são em inglês. Você precisa traduzir para o português para depois vender, tá? Pode trocar a capa também, de preferência. Mas, só para você entender aqui, a primeira parte, para ficar bem claro, nem todo e-book você pode vender como um PLR, ou seja, para o público que quer comprar para revender aquele produto ali em plataformas de afiliado. Então, aqui você pode visualizar que tem aqui, geralmente, sempre no final aqui, ó, quando você escolhe. Então, você vai acessar, vai criar uma conta aqui, tá bom? Não vou mostrar isso aqui, porque senão fica muito longo. Tem uma playlist aqui no canal onde eu estou falando sobre isso. E se você quiser aprender mais detalhadamente, claro, dentro do Clube Sua Meta tem um curso completo sobre isso. Inclusive, esta semana, nós colocamos lá mais, uns 10 e-books PLR com mais de 50 páginas, todos traduzidos para o português, caso você queira se aprofundar nesse assunto. Mas, aqui neste site, em Digital Works, você encontra aqui em português, você consegue traduzir. Então, você vai acessar aqui, ó, botão direito do mouse, produtos gratuitos, e-books grátis, e você vai cair nesta tela aqui. E aqui você pode visualizar, lá no final, se você pode ou não vender este e-book como um e-book PLR, ou seja, para aquelas pessoas que querem comprar para colocar em uma plataforma de afiliado. Assim como eu vendo este aqui na minha loja, que este aqui é um PLR sobre violoncelo, de minha autoria, que eu vendo aqui na minha loja para quem quiser comprar para revender, colocar em uma plataforma de afiliados, ou colocar o botão ali do mercado pago, e etc. Voltando aqui. Então, aqui você pode visualizar essas informações. Geralmente, aqui na última, depois de todos os sims, aparece aqui, ó, pode transmitir e vender master rights. Então, se você jogar aqui no Google, colocar aqui, você vai ter exatamente essa informação aqui, onde está explicando o que quer dizer isso aqui, ó. Então, você precisa ficar atento a essas informações aqui, se pode ou não pode, ó. Aqui, no caso, pode, e aqui tem o que não pode. Então, você vai analisar e verificar tudo isso daqui. Eu vou mostrar aqui para você, ó, um produto que tem na Hotmart, tá? Eu acessei aqui, o produto está com 19 graus, não fiquei procurando muito aqui algum produto similar em outras plataformas também. 19 graus, o produto está vendendo, não está vendendo muito, né, mas está vendendo. É esse e-book aqui, ó, O Segredo da Dieta na Gravidez. O produtor, ele está vendendo aqui na Hotmart por R$97,00. Se a gente descer aqui, ó, a tela e clicar aqui em Página de Vendas, a gente vai chegar na Página de Vendas do produtor, que no caso, é esta página aqui, ó. Se você olhar aqui, tem aqui algumas informações, não tem nem vídeo de vendas, mas tem aqui algumas informações bem detalhadas. Rolando aqui a tela, ó, lá no final você tem aqui a capa do e-book, ó, O Segredo da Dieta na Gravidez, Guia de Treinamento. Neste site gringo aqui, ó, deixa eu achar aqui para você, nesse site que eu vou deixar aqui na descrição, ó, boiqualityplm.com. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você acessar depois. Você encontra este e-book aqui, ó, tá? Então, aqui você tem já a capa, conforme você pode ver, é a mesma capa e, claro, tem alguns bônus aqui. Só que aqui, no caso, neste site, você vai pagar, obviamente, este aqui é um e-book muito mais completo, que é o mesmo, provavelmente, que está sendo vendido aqui na Hotmart, porque a capa é exatamente a mesma. Este site aqui é um site gringo. Então, aqui você pode visualizar que, no caso deste site, o valor é 37 dólares. O dólar, né, está aí uma média de 5 reais, 5 e pouco, então, mais ou menos 185 reais. Então, ele fizer aqui, ele tira ali uma venda, menos 97, ali depois, menos outra venda, duas vendas que ele fez, né, no caso, ele já recuperou todo o investimento. Mas, tem outros sites, por exemplo, este daqui, ó, que fala basicamente aqui sobre o mesmo assunto, que este e-book, ele custa aqui 5 dólares e 99 centos. Vai dar algo em torno aí, ó, vamos fazer as contas aqui rapidamente, 5,99 vezes 5, né, não dá pra gente, a variação do dólar, todo dia tem variação, então, algo aí em torno de 30 reais, tá legal? Então, você vai pagar aqui algo em torno de 30 reais em um e-book como esse e pode vender por 97 reais. Então, se você fizer as contas, 97 reais, por exemplo, colocando na Hotmart, né, ou qualquer outra plataforma de afiliado, exceto a Eduz, que a taxa é mais baixa, então 97 reais, menos aqui os 10%, né, da Hotmart, menos 1 real sobre cada venda, vai sobrar aqui pra você 86 reais e 30 centavos, obviamente, se você for trabalhar com tráfego orgânico, no tráfego pago, né, ainda sobra uma margem muito boa pra você investir em tráfego pago, anúncios no Instagram, Facebook, dá pra anunciar, com certeza, então, você vê aí que você consegue comprar o produto aqui por 30 reais e vender por 97 reais, vou deixar o link desse site aqui também na descrição, tá bom, tdplrstory.com, vai ficar na descrição e aqui tem outros também desse nicho aqui, conforme você pode ver, e aqui você tem os direitos, todas as informações que eu falei pra você, aqui você já pode visualizar também, ó, você pode vender direitos de marca própria, pode reivindicar autoria completa, vender direito master de revenda, ou seja, você pode comprar e vender como produto PLR, então você, por exemplo, comprou aqui por 30 reais, você pode criar, né, uma loja virtual somente com produtos PLR, e revender esses produtos com direito aí de revenda, pra quem quer comprar esses produtos e revender, então uma loja virtual você pode fazer tudo isso, inclusive, se você colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui pra você ver, tem um site que eu já mostrei aqui, um site brasileiro que faz exatamente isso aqui que eu vou mostrar pra você, ó, esse site basicamente é isso que ele faz, só que aqui tá no formato de loja virtual, conforme você pode perceber, mais aqui abaixo, mas é uma landing page, pra quê? pra que o acesso ele fique automático, então desta forma você consegue deixar o envio automático do produto, então aqui, ó, nesse site, plrprofissional.com barra loja, basicamente é exatamente isso que tem aqui, ó, então aqui tem um ebook, né, de paretone artesanal, tem aqui estrutura para afiliados, tem aqui emoções moldadas, e cada botão desse daqui leva pra página de vendas do produto, como se fosse uma loja virtual, só que feito aqui, né, com uma landing page, né, então aqui tem as informações do produto, toda a descrição, tudo certinho, então cada ebook desse daqui, conforme você pode ver, ó, por exemplo, cada um tem um preço aqui mais específico, né, mas vamos voltar aqui pra, vamos voltar aqui, final da página, é vendido aqui por R$197, por quê? Já está traduzido, já está com a capa, tudo aqui, então cada ebook R$197, conforme você pode ver aqui, alguns são mais caros, outros não, por que que, geralmente, é, quem faz desta forma aqui, deixa em uma landing page, porque o envio, ele fica automático, já em uma loja virtual, como no meu caso aqui, ó, o envio, ele não fica automático, já em um site assim, você pode simplesmente vender, também, através da Monetize, da Eduz, da Hotmart, você pode ter um site, onde você vende produtos, que tem direito de revenda, e essas pessoas, que vão comprar, já recebem, o acesso automático, então, se você acessar aqui o site, clicar aqui, lá em cima, abre aqui, ó, appmonetize.com.br, automaticamente, quem comprar, já recebe ali, todo o conteúdo, que foi disponibilizado, só que aí, neste caso, né, você precisa pagar, a taxa da Monetize, 9.9%, mais um real, se você vende, na sua loja virtual, você só vai pagar, a taxa do mercado pago, 4.99% ali, e pronto, e recebe, consegue usar o dinheiro, no mesmo dia, você não precisa esperar, 30 dias, para sacar, ali, as suas comissões, você pode sacar, no mesmo dia, e recebe ali, no mesmo dia, tranquilamente, isso dá, mais, vamos dizer assim, fluxo de caixa, para você que vai trabalhar, com tráfego pago, e, fica muito mais fácil, desta maneira, e também, você tem, o cartão, do mercado pago, onde você pode utilizar, o dinheiro, a hora que você quiser, então, você vendeu, o dinheiro, ele já fica no seu cartão, no mercado pago, você, ou usa, em qualquer lugar, que você quiser, tranquilo, se você utilizar, o PagSeguro, também, você usa o seu cartão, do PagSeguro, utiliza aquele saldo ali, só que o PagSeguro, ele vai liberar para você, depois de 14 dias, então, para você, vamos fazer aqui, recapitular, para que você possa entender, existem essas duas formas, de você trabalhar, com produtos, com direito de revenda, as duas formas, da lucro, a forma mais fácil, para você, que está começando agora, é pegar o produto PLR, e vender, para o cliente final, porque você só pega, ali, no caso, se for gratuito, você vai ter que traduzir, se for algo pago, ou se você tem o PLR, já em português, você vai vender, para o cliente final, e pronto, já se você, vender, para quem deseja, vamos dizer assim, comprar de você, para revender, como um produto, com direito de revenda, você vai ter, um público, diferente, um público, que está disposto, a voltar no seu site, voltar na sua loja virtual, mais vezes, desde que aquele e-book, de fato, seja bom, ou seja, você consegue, fidelizar, um público, muito maior, porque veja bem, a pessoa que comprar, vamos usar o exemplo, desse meu e-book aqui, a pessoa, é o cliente final, veio, comprou meu e-book aqui, de como trocar violoncelo, legal, comprou, ela acessou aqui, ela vai acessar, vai comprar, ok, só que, ela não vai voltar, geralmente, para comprar um outro produto, ela vai comprar, uma única vez, e pronto, já se você vende para o cliente final, esse cliente, para o cliente final não, para aquela pessoa que quer comprar, para revender como produto PLR, ele vai sempre voltar, você vai lançando outros, eles vão voltar, vai comprar de você, então é mais interessante, pensando aí, a médio prazo, você começa com a forma mais simples, depois você vai se aperfeiçoando, pode ter os seus próprios e-books, você mesmo pagar, por exemplo, um redator, uma pessoa para criar as capas, e assim, você pode conseguir, aí no produto, com a qualidade muito melhor, e cobrar, até mais caro, por isso, claro que, um produto PLR, de 97 reais, e um de 197 reais, geralmente, a qualidade, claro, que é diferente, geralmente, o mais caro, já vem com o site, pronto, para você simplesmente, colocar, ali o seu link de pagamento, e pronto, então, basicamente, essas são as duas formas, você que, ah, Rodrigo, eu trabalho só com produto físico, estou precisando aumentar as minhas vendas, fica aqui essas duas dicas de hoje, para você, que você pode trabalhar, dessas duas formas, faça uma pesquisa, acesse esses sites que eu citei, vou deixar os links aqui na descrição, dá uma olhada para você ver, eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa, você acessa esses sites que eu vou deixar, e acessa também depois, as plataformas, Hotmart, Monetize, Eduz, Bripe, entre outras, tantas que tem no mercado aí, Kiwi, tantas outras que tem hoje em dia, tem muitas plataformas, e veja, você vai encontrar produtos, nessas plataformas de afiliado, que, basicamente, você consegue, por um preço muito baixo, nesses sites gringos, aqui, que eu mostrei para você, e alguns deles, até mesmo, gratuitamente, quer aprender muito mais? Todos os links estão na descrição, vou ficando por aqui, um abraço, e até o próximo vídeo, tchau!